Eu sempre aprendi a respeitar, admirar o Carlos Fernando por ser essa figura tão inteligente, tão magnâmica, tão bondosa, tão carinhosa, tão amigo. E hoje o que é muito importante, Carlos, é que o seu nome vai ficar gravado aqui na 110 Norte pela eternidade. Eu tenho certeza que cada um dos moradores, e aqui tem muitos, você vai conhecer muitos, a cidade deve ter conhecido alguns, que vão morar nesse prédio e vão ficar muito felizes de terem a honra de poderem habitar num prédio que tem o seu nome. Um homem digno, respeitável, um homem de caráter, um homem que Brasília toda respeita e admira. Colocar o meu nome entre tantos nomes e ilustres de um edifício, me sinto muito feliz, particularmente feliz. Se o templo fez tantos estragos do meu rosto, inclusive, é por dentro que hoje estou sentindo lindo por ver o meu nome. Legenda Adriana Zanotto